Canal brega, exclusivo Eu faço fácil! Tem julgando o tempo Sicos anos de saúde Eu faço fácil! Hoje tá muito louco, nós que dominamos a trança Mas tinha que casar, hoje se conhece na cama Arrevoa até louca que esse mata a vagi Hoje nós foda e essa merceira 16 anos de idade é só pico e ela cheira a cadela 16 anos de idade é só pico e ela cheira a cadela 16 anos de idade, é só pica na xéria padela 16 anos de idade, é só pica na xéria padela 16 anos de idade, é só pica na xéria padela